Temos então mais um autarca a passar aqui pelo aniversário do Grupo Diário do Sul, neste caso Bernardino Bengalinha Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Nestes 46 anos do Diário do Sul, neste aniversário, como é que vê o papel do Diário do Sul no desenvolvimento da região do Alentejo? Vejo como um grupo de comunicação muito importante, numa região que nós conhecemos, que é pobre, precisa muito de ser promovida e, portanto, o Diário do Sul, o Grupo de Comunicação do Diário do Sul, é um player igual a tantos outros no território, que faz o seu papel e o seu papel é em prol do desenvolvimento da nossa região do Alentejo. Há algum evento, algum momento mais marcante que se lembre relacionado com o Diário do Sul? Não, eu já antes de ser autarca, trabalhava com o Diário do Sul, portanto, eu era bancário e o banco em que eu trabalhava, trabalhávamos com o Diário do Sul. O que eu posso dizer, não me lembrando agora de nenhum em especial, o que posso dizer é que nos momentos importantes do nosso Conselho, o Diário do Sul está sempre presente, quer através da televisão, quer através dos jornais, portanto, e para nós, consideramos-lhe, como disse há bocado à sua colega, um parceiro nosso naquilo que nós também andamos a promover todos os dias, que é o nosso património, as nossas potencialidades, tendo em conta que precisamos de, para os nossos munícipes, proporcionar-lhe a melhor qualidade de vida possível. E para quem nos visita, sermos atrativos para voltarem e para, no fundo, em última análise, fazermos o desenvolvimento da nossa economia local. Precisamente por falar em atração, o que é que está preparado este ano para a Viana do Alentejo? Há alguns eventos a destacar? Nós temos sempre 4 ou 5 grandes eventos. Temos agora, proximamente, portanto, temos as duas feiras anuais e temos depois dois eventos que estamos a promover anualmente e a investir mais neles, que são a Rua Maria a Cavalo, Moita Viana do Alentejo e a nossa Mostra do Saria em Alcáceos. Neste momento estamos a promover a Rua Maria a Cavalo. Como sabe, o Diário do Sul também é um dos patrocinadores da Rua Maria a Cavalo e, para além disso, portanto, o que é que fazemos? Fazemos a promoção. O Diário do Sul faz a cobertura integral do evento e este ano, de 2015, para nós, será, para além do ano do Canto Alentejo, será o ano do Chocalho. Portanto, o que temos como grande aposta é a classificação da Rua de Chocalheira como patrimônio cultural e material da Unesco, portanto, que vai ser decidida em novembro de 2015. Está a esperança, tem a esperança dessa classificação? Claro que sim. Nós, como dizem os alentejantes, a esperança é um tema a morrer. Nós estamos confiantes que, se por algum motivo não ocorrer bem este ano, para o ano será a condição da classificada. Vamos trabalhar para ser este ano. E, desse modo, também contribuímos para o desenvolvimento desta região alentejante, como todos sabemos, no final do ano de 2014, foi distinguida com vários prémios de organismos internacionais e estamos confiantes no nosso futuro. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui. Obrigado, nós, também. Foi, então, o Bernardino Bengalinha Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Lentejo, também a passar aqui pelo Teatro Garcia de Rezende, a assinalar os 46 anos do Jornal Diário do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.